Temos um recado muito importante pra você. É só um minutinho, mas pode fazer toda a diferença na sua segurança. Olá, aqui é o João do Banco Daicoval. Você solicitou um empréstimo e o dinheiro já está na sua conta. Porém, o valor que foi pago está errado. Peço, encarecidamente, que devolva o quanto antes. Anote os dados bancários pra fazer a devolução. Hum, que conversa estranha. Vou ligar agora pra central de atendimento do Banco Daicoval. Não caia em golpe. O Banco Daicoval nunca entra em contato pra solicitar a devolução de valores. Não faça nada do que foi pedido e contate a nossa central de atendimento. 0300 111 0500 0300 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